E aí pessoal, aqui é o palha Jéssica, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo e dessa vez já vou apresentar a vocês Esse jogo que está gratuito na Steam Que ele é um jogo de corrida, aventura, ação, casual, anime, cooperação e engraçado Assim que vocês abaixarem o jogo, ele vai direto para o tutorial Eu vou ensinar a vocês a como passar esse tutorial Vamos lá Primeiro tutorial Primeiro tutorial de hoje Segundo tutorial E aí E aí E aí E aí Terceiro tutorial E aí 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 Então galera Um tutorial aí como vocês podem ver é bem simples Tem gente que teve dificuldade de passar o tutorial mas é muito fácil Demora um pouco é complicado um pouquinho é mas se você insistir você consegue fazer o tutorial Bom aqui temos alguns outros tutorial aqui são algumas missões que você tem que cumprir E aqui na malinha é onde você personaliza o seu char onde você muda a roupa dele Aqui Aqui são os que você tem Quando você entra no jogo você tem que escolher um personagem Você já tem duas opções Não sei se a opção masculina é essa opção Eu só sei que a opção feminina é só essa por enquanto Conforme o tempo você vai liberando as outras opções E aí Aqui é onde fica né Onde você pode mudar as roupas como eu falei Aqui é o seu chat Você pode falar com as pessoas As pessoas As pessoas daqui E também você pode ir para o jardim Falar com as pessoas também Esse é um lugar tranquilo onde você pode bater o papo que eu quiser Com qualquer player que tiver Com qualquer player que tiver Esse aqui é literalmente um jardim O que é isso? Olha isso aqui O que é isso? O que é isso? Mas não tá parecendo um jardim É parecendo um parque Isso É Vamos sair daqui Então é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Passem nos nossos parceiros Pra dar uma força pra eles também Porque eles estão dando uma força enorme pra gente Então passa lá gente Não custa nada você Clicar aqui no link na descrição Passar lá nos parceiros Pra conferir os vídeos novos Que eles tem Curtam também a página do Facebook Sigam a gente nas nossas redes sociais E é isso e fui